Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no programa TV Sul Esporte pelo segundo dia consecutivo. Eu e meu amigo do lado aqui, João Ferpa. João, tudo bem? Tudo bem, Fernandinho? É, graças a Deus. Tudo bem, tudo bem, paz. Grande abraço ao pessoal todos os dias, né? Nossos telespectadores, Fernandinho, que estão ligados, sintonizados, ouvindo TV Sul Esporte. João, ontem foi o primeiro dia, né? Eu vi que teve comentários, o pessoal comentou comigo alguma coisa. Maravilha, Fernandinho. Gente, se vocês quiserem entrar em contato aí com a gente, vocês podem corretar, brincar, falar, mandar um abraço, que a gente vai dar o alô pra vocês aí, ó. O telefone é 3551-7458. Quem tiver fora daqui de Guaspeia, 35 é o DDD. 3551-7458. Liga, né, Fernandinho? Fala que time torce, que time torce. Beijo, um abraço. Beijo, um abraço. Fala assim, eu tô no boteco aqui do... do Zé Chico. Eu tô no boteco do... do... do Tupete. Do Tupete, um abraço. Na Santa Cruz, na Vinal, o pessoal tá tudo ligado. E por aí, e por aí. Eu tô no Barbaridade, eu tô aqui no Good Stop, eu tô aqui no Jardineira, eu tô aqui no Arena, aí tudo bem. E nós temos o prazer em interagir com o pessoal, né, Fernandinho? Isso, exatamente. Gente, pelo Facebook, vocês podem ver direto, ao vivo, ó, facebook.com.br tvsueducativa, tá? facebook.com.br tvsueducativa. E no site, ó, www.tvsul.tv.br, tá certo? Nós estamos com um convidado hoje, Lúcio, aqui, gente boa demais. Eu conheci, hoje, ele conheceu minha família todinha. E a gente vai falar com ele no segundo bloco, porque ele não deu tempo, chegou atrasado, porque ele trabalhou até agora, gente. Saiu do serviço e veio pra cá com a gente. A gente tá brincando, a gente vai tocar num assunto. Esse tem história pra contar, né, Fernandinho? É. Ô, gente, ô, 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 ô. Ô, Fê, Pedro, João. Vou te falar uma coisa, velho. Você viu o que aconteceu ontem lá na... Vamos deixar o bloco de baixo pé pra depois, no segundo bloco. Você viu o juiz que morreu hoje, lá, esse fim de semana? Eu vi essa... Trinta e dois anos, gente. Trinta e dois anos. Lá na Colômbia, né? Eu não sei se, na verdade... É 4 mil pés de altitude. É muito longe, muito alto. Agora, com certeza, Fernandinho, ele deveria estar com algum problema de saúde. Não, João, mas os caras... Porque está adaptado com o clima lá da Bolívia, da altura que é. Então, João, a gente é o seguinte, João, ninguém sabe quem é nada. Você está aqui, mas você não sabe o que é. Por isso que eu falo, gente, vamos viver a nossa vida, vamos curtir a nossa vida, vamos aproveitar, vamos ter amor e respeito. É a coisa mais bacana que tem nessa vida. E foi uma fatalidade. 32 anos. Uma fatalidade. Que Deus o tem. E, por sinal, um dos melhores juízes bolivianos. Apitou, tapinta, joga da Libertadores da América. Enfim, aí está aí, deixando aí o... Ô, João, tem outra coisa também, né? Você viu o Brasileirão esse ano, vai ter pela primeira vez, depois de 15 anos, em 2003, em 2003, a Silvia Regina apitou o brasileiro masculino. Brasileirão, o Campeonato Brasileiro Série A. E agora vai ter pela segunda vez, agora vai ter uma mulher apitando. Agora, depois de 15 anos. E isso é importante, Fernandinho. As mulheres hoje... Estão tomando conta do mundo. Tem um envolvimento muito grande. E tudo. Com o esporte, não só o futebol. Toda a sociedade. Todas as modalidades esportivas. As mulheres estão encaixando. E, por sinal, tem mulheres, Fernandinho, que apitam muito melhor que os próprios homens. Isso é importante. É bom pro futebol. É isso aí, velho. É isso aí. Ô, João, outra coisa que eu vi, achei interessante aqui, ó. Bom, interessante assim, a seleção feminina, gente, de futebol, a jogadora do Corinthians, foi cortada, você viu, né? Sim. Foi cortada da... Teve uma lesão, né? É. E chamaram a Luana. Luana, ela veio da Coreia do Sul. É uma boa jogadora. Ela está jogando na Europa, no exterior. Foi convocada. Falando em seleção feminina... É Cristina, jogadora do Corinthians, que foi cortada? Eu não lembro. Cristina é atacante. Não, Cristina é atacante. Eu vou falar o nome dela daqui a pouquinho. Eu não lembro o nome dela direito. E falando em seleção feminina ainda, Fernandinho, nos últimos jogos, ou seja, nove, dez jogos, só teve derrotas. E o Vadão, o Oswaldo Alvarez, que é o treinador, está sendo prestigiado. Quer dizer, ele é criticado pelos torcedores. Mas pela pessoal, os coordenadores da seleção feminina que estão lá, Marco Aurélio Cunha, que hoje é o coordenador geral, ele está prestigiando o Vadão mesmo com essas derrotas antes de iniciar um campeonato feminino. Ô, João, é Adriana o nome dela. Adriana. Adriana, foi cortada do Corinthians. E foi chamada Luana no lugar dela. Ah, mas está certo, né, Fernandinho? Problema, está lesionada, tem, não pode jogar. E agora, outra novidade, gente. A Libertadores e a Sul-Americana, a Comembol quer fazer um negócio para o ano que vem, 2020. Sim. Eles querem fazer, você viu o que eles querem fazer, né? Isso é um absurdo, cara. Por exemplo, o Palmeiras em 2012. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu, certo? Para a segunda divisão, para a Série B. O Palmeiras não podia ter disputado, não poderia ter disputado em 2013, porque ele estaria no bloco de segunda divisão. E a Comembol quer que quem disputa a Sul-Americana e a Libertadores esteja no primeiro bloco, top de elite. Mas isso aí não vai funcionar. Mas não vai funcionar. É. Assim, tipo, você disputou, o Palmeiras caiu. Agora, ele, ele ganhou, ele classificou para disputar a Libertadores. Isso independe da divisão que ele esteja disputando. É. Eu, na minha opinião, tenho que boicotar isso aí. Ah, eu também acho. Eu acho que eu fiquei muito satiado. Quer dizer, não é lógico. Não, é só porque a Copa do Brasil não tem descenso. Entendeu? Não cai ninguém, né? Mas isso não é lógico, Fernandinho. E a Copa do Brasil é um torneio difícil, cara. É um mata-mata. Sim. É complicado, né, João? É. E se você não dizer que a Copa do Brasil, Fernandinho, a prioridade hoje dos clubes é a Copa do Brasil pelo valor financeiro. Ou seja, vai chegar em torno de 70 milhões do campeão. Quer dizer, todo mundo está até deixando de usar a equipe principal do Brasileirão para investir, para correr na Copa do Brasil. Gente, não esqueça de dar um alô para a gente aí, viu? Minha sobrinha, sobrinho, primo, primo, parente, amigo do João também mesmo. Se todo mundo quiser fazer pergunta aí, o Deroque está lá dentro. Vamos interagir. Para responder, para a gente interagir. Gente, é o segundo programa nosso. Vamos fazer um TVS Sport. Que tem muita coisa para frente. TVS Sport Forte. É. 35517458. Os patrocinadores também que quiserem participar e entrar aí, ó. Entrar, dar um... Né, João? Dar um pouquinho aí. Ô, João, hoje... Teve um jogo da Copa do Brasil ontem, né, João? Teve um jogo ontem. Eu coloquei aqui, ó. Se o Curitiba... Série B. Série B, aliás. Série B. Se o Curitiba tivesse ganho ontem, João, ele tinha colocado o CRB na... Olha para você ver como é o campeonato brasileiro. Na zona de rebaixamento. A série B é difícil. É. Na zona do rebaixamento. O João, o João... Eu não posso escapar uma vírgula aqui, gente. Ele... Ele tá ali na canela, João. É. Agora o CRB faturou, ganhou. Ele tá bem encostadinho na parte de cima. Ele já tá no sétimo lugar, já. Tá. Sétimo lugar, já. Tá se aproximando da parte de cima. E ele vestiu muito, viu? É. Ele vestiu. Ele vestiu. Então... Então, eu falei assim, gente, ó. A semana passada, tava assim, ó. Em primeiro lugar, né, João? Londrina, Bota... Tava Londrina, Botafogo, Cuiabá e Bragantino, né? Aí, essa semana, já veio, ó. Não, minto, minto. Tá errado aqui, ó. Tava Botafogo, Cuiabá, Bragantino e Londrina. Londrina tava em quarto. Tava em quarto. Hoje pulou pra primeira posição. Fim de semana, veio Londrina em primeiro, Botafogo em segundo, Cuiabá em terceiro e Bragantino em quarto. E o Londrina, da quarta posição, pulou pra primeira posição. O time do Paraná não é fácil, não. E um bom time. Tem um bom estádio. Estádio do café. O torcedor vai no campo, lota o campo. E a gente tava comentando também, João. Lá embaixo, né? O descenso lá embaixo. Décimo sete, a ponte. Décimo oitavo, a América. Décimo nono, o São Bento. E vigésimo, o Brasil de Pelotas, né? Aí esse fim de semana já mudou. A ponte já saiu. Nós comentamos da ponte. A ponte ganhou. Ó, você vê que é um jogo três pontos, gente. A ponte já saiu, ó. Quem entrou em décimo sétimo? Vitória. Vitória. Décimo oitavo, Criciúma, que joga hoje. Em décimo nono, brincadeira, o América, João. É uma vergonha. Tava ganhando, perdeu o jogo. Em três minutos, Fernandinho, perdeu o jogo. Quarenta e cinco minutos do segundo tempo, foi, parou os acréscimos, descuidou, vacilou. Pessoa que já tava tudo certo, levou, levou cacetado, perdeu o jogo. E o último jogo continua o Brasil de Pelotas, que esse tá difícil, né, João? Quatro jogos, quatro derrotas. Você precisa dar um bom jeito de reação na competição. É isso aí, João. É isso aí, campeonato brasileiro, gente, ó. A série B, a gente tá falando. É muito forte. Ó, tem série A, série B, série C, série D. Série D é quem entra primeiro, né, João? Começo, né? Também, gente, a Copa Sul-Americana hoje, ela tem... Vamos continuar na Copa do Brasil, João? A Copa do Brasil é amanhã, né, João? Amanhã. É amanhã. Juventude Grêmio, às nove e meia. Sampaio Correia e Palmeiras, às sete e quinze. O Beramar, meu amigo, saiu de casa, que veio me trazer agora mesmo, falou, Ih, Palmeiras pegou uma baba. Futebol não tem baba, não, velho. Futebol é complicado, velho. Não, deve passar nos dois jogos. Não, futebol é dentro de campo. Mas se você analisar, é sorteio. Não tem como reclamar do Palmeiras. Mas não desqualificando a equipe do Sampaio Correia, mas do Palmeiras... Ele pegou uma baba. Não, mas o Palmeiras não pode deixar esse caponeiro, passa a outra fase. É muito mais chique. Não tem lógica. É tradição, é camisa, mas você disse muito bem. Bola se resolve, futebol se resolve, dentro das quatro linhas. Mas o Palmeiras é muito superior. São Paulo e o Bahia, gente, amanhã, às nove e meia, também tem. No Morumbi. É, e Internacional, às oito horas, oito horas, Internacional e Paixandu, certo? E já teve os primeiros jogos, os primeiros quatro jogos, todo mundo está cansado de saber já. Gente, liguem aqui, ó, 3551-7458. Mande um abraço para mim e para o João. Ó, só para você ver, Fernandinho, Internacional vai jogar com o Paixandu. A superioridade do Internacional é muito maior. Grêmio e Juventude, apesar que o Grêmio hoje está uma draga danada. Mas o Grêmio é mais time. Outro, Palmeiras e Sampaio Correia. O Palmeiras é muito mais time. Então, se eu for analisar, são três favoritos, Palmeiras, o Grêmio e o próprio Internacional. Ô, João, tem a Copa Sul-Americana também, né? Sim, sim. Hoje tem jogo. União, La Calera e Atlético Mineiro. É o primeiro jogo, né, João? Primeiro jogo. É a ida, né? Jogo de ida. É. E amanhã, gente, dia 22, Sol América e Botafogo, às sete e quinze. E dia 23, tem Corinthians de Deportivo Lara. Primeiro jogo aqui em São Paulo. Primeiro jogo em São Paulo. Eu estou falando Corinthians primeiro, né? Atlético Nacional e Fluminense. 20 e amanhã também. Não. Na quinta-feira também. Isso na quinta-feira. O Corinthians também na quinta-feira. Na quinta-feira. 21 e 30 e o Corinthians 19 e 15. Ô, João, e esses jogos aí? O que você acha? É, o Atlético já começa hoje, né, Fernandinho? Tem que tentar arrancar um empate lá no Chile. Mas, João, resumindo assim, João, para dar um resumo legal assim para o pessoal em casa. Corinthians passa. Não, passa. Tem que fazer um bom jogo aqui para administrar lá. Não, mas é muito mais time. Atlético Mineiro passa. Passa. O Atlético vem bem. É, Botafogo passa. Botafogo, Sol de América. Agora que eu fico assim, ó. Esse é pesado. Atlético Nacional e Fluminense. Esse é pesado. Apesar que o primeiro jogo é lá. E a gente está em dúvida nesse jogo que o Fluminense está jogando bem. É o único tipo que está jogando bem. Melhor desses times aí. E o Gans, que estava com problema, com dor no trunzeiro, já foi medicado pelo departamento médico. Vai para o jogo e o Pedro também já deve começar o jogo na quinta-feira. Mas o Fluminense, Fernandinho, se arrancar um empate lá, já é um bom negócio. Ó, e, ô João, então é o seguinte. Vai ficar assim então, né? A gente vai comentar esses jogos amanhã, né? Opa. Ô gente, eu vou falar para vocês que quinta-feira, quinta-feira é... eu vou fazer uma... Quinta, não. Quinta-feira é o dia dela. Não, sexta-feira, que é o último dia da semana, né? Sim. Eu vou fazer umas palpitinhas, vamos dar uns palpites que dá loteria esportiva para vocês. Como você fez? Meu pai tinha muita sorte, meu pai já ganhou várias vezes. Pouquinha coisa, mas sempre briscado. Fernandinho, bem lá atrás, eu engraxava sapato por um ponto na loteria esportiva, quando, moleque, é claro, né? Eu não ganhei na loteria esportiva. Um ponto. Coloquei duplo no Atlético Mineiro e perdi. Ah, então tá bom. Ô João, a gente está terminando o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, tá bom? Até mais. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Residencial Planalto. Lotes a partir de 250 metros quadrados. IPTU 2019 pago. Localização privilegiada, a 5 minutos do centro. Mas corra, essa pode ser a sua última oportunidade. Visite o plantão de vendas ou ligue para o 0800. Realização Anagro. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção, a vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. A capital do café se prepara para receber você e toda a sua família no Guaxupé Café Festival. Evento totalmente gratuito. De 29 de maio a 30 de junho. Dia 31 de maio, show com o Serra Amalho. Tour 2019. Dia 1º de junho, eles estarão juntos no mesmo palco. Sérgio Reis e Renato Teixeira. Amanheceu. Peguei a viola, botei na sacola. E ainda, shows com os filhos da terra, feira de artesanato e muito mais. Guaxupé Café Festival. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. Descolada, esportista, zen ou aventureira. Independente do estilo de vida, a gente entende que quem ama precisa de saúde para cuidar. E viver de forma saudável, tendo por perto o maior plano de saúde. A saúde do país é o plano perfeito para todas as mães. No mês das mães, o melhor presente é Unimed. Aproveite condições especiais desta campanha. Cuidar de você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, gente. Estamos de volta aqui no programa TV Sul Esporte. E agora que nós estamos com uma figura ilustre aqui, uma figura sensacional aqui. É o São Mané, famoso manezinho. São Mané, seja bem-vindo à casa. O senhor está bom, São Mané? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá. São Mané, à vontade, viu? Fica à vontade. Aqui, dá a mão. Aqui, São Mané. Aqui, dá a mão para mim. Esse, São Mané, tem história no futebol. Esse aqui é fera, viu? São Mané, o senhor jogou bola também já, São Mané? Joguei. Jogou? O senhor jogava que posição? Eu jogava em ponta esquerda. Canhoto? É, no independente. O senhor é santista, pelo jeito, né? Eu sou santista. É. O pessoal mais velho é tudo santista. Então, gente, o pessoal está gozando. Não, é a senhora santista. Imita o senhor partir igual o Edu. Lembra do Edu do Santos? Dorval Menor, Coutinho, Pelé e Pepe. Lembro, conversando com eles, né? Foi aqui no Ambrado. Aqui em Guasupé? Lá em Campinas. Ah, é? O senhor é mais Pepe ou mais Edu? Mais Pelé. Não, mas assim, ó. Ponto esquerda. O senhor era mais o Edu driblador, assim? Para frente. Para frente ou era mais o Pepe, chutava forte? Não, jogava para frente. É. Eu na ponta esquerda e o Barbosa na ponta direita. É. E o senhor Manézinho, Fernandinho, hoje eu diria que é a enciclopédia do futebol da nossa cidade. Tem uma paixão muito grande pelo esporte, principalmente pelo esporte Clube Mojana, onde o senhor Mané foi presidente, foi treinador, massagista, roupeu, foi tudo assim, Mané. Fiz tudo no Mojana. Conta um pouquinho da história do senhor no Mojana. É, no Mojana, em 69, eu vim de Ribeirão Preto para Guaxupé. Ah, o senhor é de Ribeirão? Não, eu vim de Ribeirão para cá. O senhor não é nascido aqui? Eu trabalhava lá. Morava aqui e fui trabalhar no Ribeirão Preto. Ah, tá. Entendi. Fui trabalhar lá. Em 69, eu vim de volta para Guaxupé. Aí, eu cheguei, fui lá no campo do Mojana, eles tinham tirado até as travas e tinham jogado debaixo do barracão para não parar o futebol do Mojana. Aí, eu conversei com o chefe da estação, que ele mandava, né, se eu podia colocar a sábado no lugar para a tarde, que nós terminávamos o serviço do armazém, e brincar de bola. Que ano que foi isso? Em 69. 69. 69. Olha aí, gente, 69. 69. Fernando, tem tantos, tantos apaixonados no futebol, principalmente pelo Mojana, que é tradição hoje na cidade e também na região. O seu Mané, o saudoso doutor Carlos, né, seu Mané? Valeu. Foi o doutor Carlos. Ah, o doutor Carlos, agora, depois, já, depois, agora, não, não. Vem, vem, vem. Não fica o dia para lá, já. Senhor, o senhor, o senhor lembra do seu Carmo? Carmo? Carmo, fechado? Isso. Lembro. O Carmo, Carmo. Carminho. Carminho. O Carminho, filho dele, morreu, né? O Carmo morreu. Morreu, é, me falaram. O senhor Carmo, a gente tinha um time, na época, tinha o Tom Grego, né, em Guaxupé, e tinha o senhor Nelê Baldini. O senhor Nelê Baldini. Ah, Nelê Baldini, não. É, que o Deus tem os dois, né? E eles, a gente treinava lá nos dois times, e o senhor, quando o senhor Nelê não podia ir, o senhor Carmo era assistente dele. É o auxiliar. O auxiliar dele. E era muito legal. A turma daquela época, gente, era molecada, a gente treinava só no sábado, todo mundo sabe, de Guaxupé. A turma do Quinhos de Cia, a turma do Bebedouro. O respeito dos moleques era muito grande, né, Fernandinho? Muito grande. A molecada era muita gente. Muito gostoso, velho. O senhor está com quantos anos, seu Mano? Hein? Quantos anos? 83. 83. E o futebol, senhor Manoel, ela é cheia de histórias, de fatos, de fatos que acontecem com o pessoal que gosta do futebol. E o senhor Manoel tem uma história, Fernandinho, que vai passar pra nós agora. Não sei qual jogo que foi. E se foi o repórter que perguntou pro senhor Manoel, senhor Manoel, como que vai entrar homogêna, o senhor Manoel falou, vai entrar todo mundo correndo uma, três, duas, de fila. É verdade, senhor Manoel. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Você lembrou bem, ó. Você lembrou bem, igual a esportiva foi jogada, o Mineirão lá, né? O Marquinho, o... Como é que chama lá o becão da esportiva lá? Caju. Caju. Caju, você não fala pra gente, né, Caju. Faz tempo pelo menos, Caju. Um abraço, Caju. Se você estiver assistindo a gente. Se você estiver também, vamos falar pra gente. Não, vai dar um troco pro Caju. O pessoal lá que chegou o Bodinho, né, o Bodinho, o Caçapava, né, lateral direito, virou pro Caju. Caju, você pega o Reinaldo que eu pego o Cerezo. Não, é interessante, né? É brincadeira. O jeito do Caçapava falou, ele, Caju, eu pego o Reinaldo que eu pego o Cerezo. É, o Caçapava que falou isso. Mas eu sou Manoel. Tem o negócio do Motorradio também, né? Não sei quem foi que ganhou o Motorradio, mas quem que fala muito bem isso aí? Teve um que ganhou o Motorradio. Foi eleito o melhor jogador de campo. É, ganhou o Motorradio. O que você vai fazer com o Motorradio? Ah, o rádio eu vou pegar pra mim. A moto eu vou dar. Não, o rádio eu vou dar pro meu pai. A moto eu vou pegar pra mim. Tem, 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 tem outros fatos interessantes também. E no campo, você pergunta, o que que você achou no campo? O que você achou no jogo? Muita gente, pô, achei uma nota de 100 reais. Achei uma nota de 50, achei uma correntinha. Né, São Manoel? São Manoel, o que que você tem de curiosidade pra falar pra gente, assim? Na época que o senhor jogou bola? O senhor jogando bola aqui embaixo do pé. O que que era bom na época lá? O que tá faltando hoje? Ah, oito faltando muito, né? Oito é muito diferente. É, né? O povo jogava tudo. Aqueles moleque que jogaram comigo, jogavam tudo com amor. Jogavam tudo com vontade, que era vontade de jogar. Não tinha nem chuteira, às vezes, né? Não, às vezes, nem chuteira ele tinha pra jogar, né? A gente tinha que ter vontade de jogar, né? É o coração, né? É, ele jogava com o coração. Meu time, do Mujana, brigava pra jogar. Quem que era o time do senhor que jogou com o senhor na época? O senhor pode, o senhor lembra de tudo, né? Então, fala aí, vamos nessa goleira. O goleira é o xerife. Xerife? O xerife. Tão xerife. É, o lateral direito é o Paraná. Paraná borracheiro? Borracheiro. É, esse o Mané também. Não, o Paraná borracheiro não. Não, mas ele... Paraná borracheiro. Não, ele é Paraná ali. Lateral direito. O Paraná é novo, hein? Depois era o Paraná, era o Bicário, detetive, detetive que hoje é divulgado, hoje é divulgado em Berlândia. E o Fábio? O Fabão. O Fabão, guarda aí. O lateral esquerdo é o Celso, César Perô. César Perô. César Perô. O senhor Mané tá melhor que a nós de cabeça, viu? Eles fizeram tiro com o senhor, né, João? Essa turma fez tiro com o senhor. Mas é o Dair, o Dair, Pé de Ferro e o Dori. 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 Ah, o Dori. Dori. E na ponta direita era o Júlio. O Júlio é seta? É, o Biciceteiro. É, o Biciceteiro. É, o Biciceteiro. É, o Biciceteiro. E o Zequim, o Centroavante e o Donácio, ponta esquerda. Donácio, ponta esquerda. Donácio, ponta esquerda. Não, mas eu tô falando... É, então, essa turma não fez tiro de guerra com o senhor, não, né? Hein? Essa turma não fez tiro de guerra com o senhor, não, né? Não. Eles são obrigados a me xingar. Não, eu tô dizendo assim, a turma do senhor, na época, quando o senhor jogou bola. Recorda de alguns jogadores? Ah, quando alguém? É, quando o senhor jogou bola, na época do senhor. Ah, na época. Na época, já faz muitos anos. Então, o senhor lembra de alguns? Lembro. Quem, por exemplo? Barbosa. Barbosa? Barbosa, ponta direita, Samaré? Ponta direita. O senhor na esquerda? É, eu na esquerda. Quem mais? Ali na defesa, tá fora do sentido. É, tá fora, perdeu o foco. Não lembra. O primeiro dia que eu fui treinar lá na esportiva, no Neném Baldino, o senhor Neném. Olha aí, o Neném Baldino. Que beleza. E como é que era o senhor Mané na posse de Querela? Era driblador, batia de longe. Como que é? Ia pra cima do zagueiro? Como que era o senhor Mané? Fazia de tudo. Fazia de tudo. E gol? Fazia gol também? E gol também. Mais no chute ou só dando tapa? Olha, qual câmera que ele tá? Na 2 aqui. O senhor Mané olha naquela câmera 2 lá, ó. Olha lá e fala assim, ó. Qual a saudade que o senhor mais tem do futebol? Olha bolhando pra lá. Olha barrando pra lá. Nessa câmera 2 aqui, o senhor Mané. Ah, nessa 2 ali? É. Olha e fala. O que o senhor tem mais vontade do futebol? De ver? A saudade que o senhor tem? Ah, sinto muita recordação, né? Recordação. Ficou muito. Ficou muito, né? Ficou muita recordação. Brigava pelo meu time, brigava no campo, até brigava. É, então o futebol não mudou nada. É, mas o senhor Mané, ele disse a verdade, Fernandinho, que eu recordo. Eu joguei no Mujano, inclusive, com o senhor Mané também. Depois veio o senhor Sebastião, né, senhor Mané? Depois veio o chefe, né? Aquele chefe que veio. Todos que vieram, você entendeu? Após o senhor Mané também, junto, claro. Mas ele tem um envolvimento muito grande. Aquele que veio de Araraquá, depois ele voltou. Embora, vou lá, o senhor. Mas o senhor Mané tem, assim, uma, diríamos assim, uma contribuição muito grande, Fernandinho, no esporte da nossa cidade, principalmente no Mujano. No Mujano, eu diria que, de repente, tem a paixão do senhor Mané no futebol nosso aqui na cidade. Não é, senhor Mané? Foi. O senhor Mané, e hoje o senhor vê futebol ainda na televisão? O senhor gosta de ver? Na televisão eu gosto. Gosto de ver, né? Todo dia, qualquer campeonato. Qualquer futebol o senhor gosta de ver. É, eu gosto. E vamos ver qual é o tipo do senhor Mané de coração. Qual é o time que o senhor gosta, senhor Torre? Santos. Santos? É o Santos. É, é, é. É o Santos. Tomou uma sacoalhada no Palmeiras. Também, mas o Santos está jogando futebol bonito também. O Palmeiras deu uma surra nele. Não, então o Santos está jogando futebol bonito. Está jogando futebol muito bonito. Está jogando futebol bonito, é. Ele parte para cima, não importa o que é defesa. É, né? É isso aí, São Mané. O senhor Mané, hoje o futebol de hoje, europeu, do mundo, o jogador está muito envolvido querendo somente ganhar dinheiro e jogar pouco. É isso? O futebol está desse jeito. Mas é isso aí que você está querendo. Era diferente de antigamente. O jogador ganhava pouco e jogava muito. Hoje o jogador ganha muito e joga pouco. Mas está desse jeito mesmo. O senhor entende dessa forma também? Entendo desse jeito também. Então, está bom. São Mané, foi um prazer falar com o senhor aqui. Foi um prazer falar com você. É, é um prazer grande. Deus abençoe que o senhor continua vendo futebolzinho que o senhor gosta de ver na televisão sempre. Não falei o resto. O senhor queria falar o resto? É que o nosso tempo está acabando. Está acabando? O senhor queria falar mais do que? Não, eu decidi futebol e fui cantar uma onda de iola. Ah, sim. Fui cantar uma onda de iola. É um sertanejo. Toca a viola, canta. Ah, mas aí então. Quem é boleiro, foi. Bola e viola. Ah, pois é. Violneiro. O senhor toma uma cervejinha também? Não, cerveja eu não tomo. Cerveja eu não tomo. Não tomo. O senhor Mané é bola e viola. É, moro em viola. Parabéns, o senhor Mané. Aqui ela mora aí. Então está bom. Que Deus abençoe o senhor. Que dê bastante força para o senhor. Bastante saúde, viu? Muito obrigado. Fica com a gente aí, senhor Mané, que nós vamos terminar o programa. Muito obrigado. Fica com a gente aí que a gente vai terminar o programa. Ô, João, essa camisa que eu trouxe aqui, gente, ó. Onde eu trouxe aquela outra camisa nossa? Essa camisa aqui é do Celebridade, do time que eu tinha. Jogou muito. Quem jogou do Celebridade aí, ó. É o volantão, hein? É. Só dava um tapa na bola. É, só dava um tapa. Jogava com a 10 também, mas roubara a 10. A 10 é organizado. Celebridade. Gente, esse time aqui está invicto, viu? De roubando a número 10? É, roubara a 10. Esse time está invicto, viu? Um abraço ao time Popô, Paulo Pompel, a turma que jogou tudo nele, lá nesse time aí. Ô, gente, está terminando, né, gente? Está terminando, encerrando o programa. E um abraço, gente. Fique com Deus. Amanhã a gente estará aqui novamente, se Deus quiser. Um abraço. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.